O que que vai dar isso aqui com a círcula, uma círcula muito grossa, isso aqui é mais fina. Oh meu deus, é osso, mas a gente tem que tentar salvar uma para nós, complicado. Ah, fazemos a tecnicamente, vai dar certo. Ah, fazemos a tecnicamente. Ah, fazemos a tecnicamente, vai dar certo que é amarrar mais curto. É a primeira vez que eu faço isso pessoal, não inventem não. Se pegar eu vou dar uma foto para vocês. Ah, fazemos a tecnicamente, vai dar certo. Ah, fazemos. 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 Ah, fazemos.